Eu oro no céu em várias cidades do Paraná ontem à noite. As imagens que estamos vendo na tela foram feitas em Maringá e mostram um clarão tomando conta do céu durante a passagem do meteoro. Outros registros também foram feitos, né Manu? É isso, em outras cidades inclusive, em Cianorte, também Doutor Camargo, Terra Boaí, Indianópolis, Araruana, Humuarama, Maria Helena, ou seja, várias cidades, região noroeste, região oeste, conseguiram visualizar esse fenômeno acontecendo no céu. Você já viu algum? Já fez um pedido aí para o meteoro? Não, nunca fiz um, nem pensei na cadeia, meteoro. Nessa época a gente está falando que o amor está no ar, gente. O dia dos namorados está chegando, meteoro da paixão. Te dei o sol, te dei o mar, não vou cantar tudo porque a minha voz é muito ruim para a música, o resto também não é, mas para a música principalmente. Mas às vezes a gente acha que é um fenômeno que não acontece muito, mas na verdade acontece bastante a gente que não está tanto de olho ali no céu. Mas a gente conversou com o professor de física da PUC aqui do Paraná que explicou tudo para a gente o que é esse fenômeno e com que frequência que ele acontece. Vamos acompanhar. O padrão de luz explosiva que aparece nas imagens sugere a passagem de um bólido pela atmosfera da Terra, ou seja, um pequeno meteoro que entrou na atmosfera e queimou rapidamente, produzindo esse brilho. A passagem de meteoros pela atmosfera da Terra é uma coisa comum, ocorre diariamente em todo o planeta. Normalmente esses meteoros queimam na atmosfera por completo. Às vezes, de alguma maneira rara, acontece de algum sobreviver a queima e atingir a superfície. Normalmente cai no oceano. E quando cai na superfície em áreas povoadas, pode sim representar um perigo. Mas essa é uma situação rara. Tá aí, então. E nessa imagem, não sei se a gente consegue voltar a imagem, chama a atenção porque faz um clarão ali, né? Parece que de repente acendeu uma luz e chega a assustar, sim, o pessoal quando não está esperando, né, para ver. Espera aí, que o pessoal vai colocar para você acompanhar mais uma vez. Eu já vi um meteoro uma vez quando eu estava em região afastada da cidade, Evandro. Acho que deve ser um pouco mais fácil de visualizar, porque aí o céu está um pouco mais limpo. Olha aí o clarão que acontece na hora que passa. Às vezes no campo, né, mas a gente vê e a sorte de quem está filmando com o celular na mão, bem na hora. Nossa, tem que ser na hora, né, porque senão você não dá nem tempo de pegar o celular para fazer o registro. Difícil com esse susto do clarão aí pensar em algum pedido. Não é Estrela Cadete, mas vai que acontece, né? É isso, você continua participando com a gente.